Michael e seus irmãos visitam o Security Breach, parte final criada pela Key. Vou deixar esse personagem aqui, se você souber o nome dele, comenta aqui embaixo que eu vou deixar um coração no seu comentário. Você ainda tá bem aí? Ah, o que você acha? Que susto, velho! O que foi isso? Eita, tá na sala do Moon e do Sun. Tudo que é? Será que eu tô dentro de uma sala de jogos de criança ou algo assim? Olá, novo amigo. Você gosta de cola com glitter? Espera. Michael? Você tá aqui pra se divertir comigo. Mas você trocou de roupa. Você tá muito diferente. Não é o Michael. Uau! Manda umas crianças no Pinsa Plex. Como é que aquele animatronic sabia disso? Você pode esperar por mim, Sr. Sun? Você definitivamente sabe onde estão os meus irmãos. Eita! O que tá acontecendo? Suas garras são realmente fortes, como disse o Gregory. Você não tem permissão pra estar aqui, tá bom? Eu acho que você é muito legal. Por que você tá aqui, hein? Não seja duro com você mesmo, cara. Se você se segurar agora, será mais difícil pra você, sabe? Você não sabe de nada, garoto. Eu já passei por isso. Eu já estive lá. Sei que você tem medo de ser rejeitado. Mas... Se você não se mexer agora... Você só fará com que eles se cansem de esperar por você. Ele vai ficar cansado esperando que eu peça desculpas? Mas e se ele não aceitar? Ele provavelmente tá com raiva de mim. Espera, é claro que ele tá. É só a razão pela qual ele foi desativado. É realmente importante se ele perdoa você ou não? Contanto que ele não tenha nem renegado você como amigo ou odiado você, desde que você peça desculpas e se arrependa do que fez. Mesmo que ele ia em algum tempo para que alguém o perdoe completamente. Pelo menos tente corrigi-lo, antes que seja tarde demais. Você sabe o quê? Posso dizer pra Bonnie ir até aqui? Apenas diga a ele para nos encontrarmos na casa dele. Esse lugar só vai traumatizá-lo. Então não deixa esperando. Eu não vou. Eu encontrei perambulando por baixo do Pizzaplex. O que você tava fazendo lá? Ele pode ser um daqueles endos. Veja que ele não está se movendo quando olhamos pra ele. O que tá dizendo? Freddy, ele pode falar! Eu nunca vi uma Pizzaplex antes, nem mesmo debaixo dele. Ei, Bonnie! O que você precisa, Michael? Monte, quer que você vá lá no seu lugar. Obrigado por me dizer. Por que você tá aqui? Pra começar, eu nunca lhe disse pra onde estava indo. O Evan disse. Não me diga que você também o conhece. Como aqueles... babacas? Posso lhe perguntar uma coisa, Michael? Claro que sim. Como seu irmão possui o Bonnie? Não acho que você deva perguntar isso, Gregory. Por quê? Ele tá morto e é por isso que ele pode possuir aquele animatronic. Esse homem é um fantasma! Então aquele cara com orelhas de coelho preto e a Zovani e o outro também estão mortos? Ennard! Você também é um fantasma, Michael? Acalme-se, Superstar! Não me diga que você também tá morto! Não se preocupe. Eu não tô morto. Ele tá morto e fui eu que acabei com ele. Gente! Boba! Finalmente encontramos você! Cris? Eita! Acalme-se, Cris! Evan! Por que você nos trouxe junto? Acalme-se também, Race! Não! Virou mão! Eita! Sam! Xiii! Eita! Sinto uma raiva tremenda dentro de você, Cris! Aconteceu alguma coisa com você? Sim! Acho que é por causa daquele boot do mapa. Boot do mapa? Ele provavelmente ficou assustado ou irritado por causa dele. Eu não tenho medo daquele pedaço de lixo, tá bom? Sinto muito pelo Evan. Ele é sempre assim quando está furioso. E ele ama o boba. Ele também fica bravo quando vê você abraçando ele. Estão relacionando com pessoas mortas? Não seja grosseiro, Gregory. Você se parece com um senhor desconhecido. Você é gêmeo dele ou algo assim? Você está incrível! Claro que eu estou! Eu sou o melhor dos melhores, você sabe! Acabou? Não! Parece que está rolando algo entre esses dois, Michael. É melhor pará-los antes que eles façam alguma coisa. E aí, nós de Moon! Uou! E acabou, meus amigos! Como vocês viram, parece que o Inês não estava nem um pouco feliz com o Moon ali. Mas, enfim, que bom ali que o Michael encontrou os irmãos dele, né? A Liz que estava perdida com a Tica. E o Eva, que também estava perdido ali pela pizzaria. Eles todos se encontraram. E também aquele irmão gêmeo do Michael. Que eu nem sabia que tinha um irmão gêmeo. Enfim! Eu gostei de mais episódios. Espero que vocês tenham gostado também. Lembrando que ela está trazido para a gente. Mas é criado pela aqui. E o link do canal dela vai estar na descrição aqui abaixo. Vou deixar o apoio de vocês ficar muito importante. Deixa o like, se inscrevam. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a todos que assistiram. E até o próximo vídeo. Fui!